e aí também é porque eu tô treinando muito sabia a gente vai cair e pra você votar que não doutora da bicha cubana aqui no coração e para as pernas e 10 deixa eu fazer meu trabalho não deixo nada não deixou eu só daqui também vá eu tava aí eu vou deixar você não tava na prova eu tenho todo o tempo todo eu também posso não pode não pode não pode não pode não vai ficar mas é porque ele é muito magrinho para trás coloca a mão para trás então deixa assim coloca a mão para trás eu soco e para de doer eu acho que vai ficar pior doutora vai para frente que vai para trás é esse doutora gente não tem como não tem como você alinou vocês dois sentava aqui dá licença dá licença primo você não cala a boca primo você não cala a boca deixa eu fazer a massagem a mão amiga dá licença eu sou obrigado fazer isso eu sou obrigado tenho certeza não tô falando que eu quero eu quero é precisar uma vália na minha amnésia depois ela vai tomar você exame 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 físico gente eu já tô começando a confundir tudo eu tô começando a confundir tudo eu tô começando a confundir tudo faça minha massagem deixa eu fazer o exame aqui sossega a mão para trás isso bota é aqui eu tô sentindo na massa não pelo amor deus e se a massa se vai ver o de monilho aí tô concentrado com silêncio favor tá bom tu que fala mais que aqui não ele não tá com dor ele vai comer ele falou que tá com dor daqui para baixo é clã eu arrumo estica chique chique ai meu deus ai que é a coxa que coisa Resolve rapidinho. Mas ela já tem a esperança, ela sabe como é que faz. Eu não quero. Primo, eu tô falando sério, eu não quero. Eu também tô falando sério. Eu vou começar a não aprovar vocês dois, hein. Não, você tava comendo tudo de boinha com ela, né? Ah, eu não posso não. Tu tava pegando aqui dela, aqui de baixo tu pegou. Ela sossega, você não sossega. Primo, você não sossega, primo. Gente, nunca vi alguém tão tagarelo. Deixa eu fazer meu trabalho, por favor, tá? Tá gostando? Tá doendo? Tá. Eita, porra, não se bate assim não. Ela tá doendo mais aqui, ó. Aham, eu lá vou. Eu lá vou, amor. Mas é assim que ela vai fazer, ó. Não. Vai pro meu. Não, por que você toda hora coloca essa mão aqui pra frente? Eu falei, mão pra trás, eu vou pegar uma algema lá em cima, hein. Tá, gente, tá bravinho desse jeito, mas não vem fazer, né? É, deixa eu fazer então. Ai, faz então. Tô aguentando mais isso, né, Licínia? Deixa eu te mostrar. Faz então, vamos ver se você... Lorena, não deixa de jeito nenhum. Eu tenho experiência, Lorena. Eu vou te mostrar como é. Você não tem nem experiência com isso ali. Tenho sim, tá gostando? Ou não? Tá, mano. Tô com dor na língua. Tô com dor na língua. Já resolve, né? Tô com dor nos beijos. Aqui, ó. Tô com dor nos beijos. Pode pôr uma assagem nos beijos? Não tava como é aqui, ó. Não, 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 peraí, para, para, para. Falei errado. Ele falou que tá com dor aqui. Deixa eu dar com a mão aqui. Você está com a cabecinha. Oi? Não é verdade, não. Ela queira acompanhar. Eu não mandei. A tua cabeça é essa. Primo, eu sou médica. Eu só tô fazendo o meu trabalho. Você tá complicando. Mão pra trás. Eu vou pegar meu gima. Tô com dor, escuta. Eu tô com dor na cabeça é nessa. Né? Ai, o problema já não é meu. Aí é com ela. Ah, tô é médica. Aí é com ela, não sou eu. Ela fez uma assagem na tua cabeça. Agora você tira o chapéu, né? Pelo amor de Deus, chapéu não pode ser amassado. Eu não tô te aguentando, primo. Mão pra trás. Eu não gostei da tua cabeça. Gostei. Finaliza a tua cabeça. É o quê? Finalizou? Vai voltar. Vai ficar de cabeça. Finalizou? Que eu vou voltar. Consegui finalizar? Consegui finalizar? Parabéns. Meu primo, responde. Eu quero saber se o meu trabalho... Eu não tô gostando. Chega, chega. Hum? Caramba. Não. A mão, primo. Mão pra trás. Eu falei, você vai pegar a minha unge. Ai, chega. Tá relando demais já, para. Beleza. Sai, cheguei. Consegui fazer o meu trabalho. Se você não quer... Eu quero saber se você conseguiu. Eu não consegui fazer o meu trabalho. Tá com dor de dente. Vou resolver. Dor de dente? Eu vou resolver no meu ruto. Dor de dente? Ai, já não é comigo. Dor de língua. Já não é comigo. Meu trabalho não é com boca, não. Nem falou nada pra você. Uidinha, volta aqui. Não, deixa. É bom que as mãos atrapalham no meu trabalho. Eu quero saber se tá tudo certo. Se a dor melhorou, hein? Tenho certeza que tu vai, né? Primo, tem certeza que vai voltar? De marido. Tenho certeza que vai voltar? Não. Se você não tava. Ai, deixa ela. Ai, primo, deixa ela. Tá, então, ajuda. Eu quero saber se deu certo. Tu não vai voltar, não. Ei. Vem cá. Termina. É a última vez que eu vou te ver. Olá, Helena. Se tu quer ela, vai lá, então. Tá vendo? Se tu quer ela, vai lá, então. Vai logo. Eu quero que me ajudasse. Então responde. Eu quero saber se tá bem ou não tá. Se melhorou ou melhorou. Melhorou. Ah, então vai embora. Vai logo. Vai logo. Vai atrapalhando meu treino. Meu chapéu do pai. Não sei não, velho. Pera aí. Se eu acho deixar pra que eu mato um, pô. Mãe, muito obrigado pela consulta. De coração, viu? Meu coração tá doido também. O teu tá inchado. Voltou a doer de novo. O teu coração tá inchado, né? Tá inchado? Que isso. Olha o respeito, garoto. Tá indo atrás da ruivinha e agora quer falar de mim. Eu, hein? Cega. Deus te abençoe por tudo que fez por mim. Vai logo. Vai logo. Se quiser comprar um buquê de fuma, uma bolsa de chocolate pra me reconquistar. Ela que é ruim, eu reconquisto os outros. Caraca, você não tem juízo, hein? Pra tu ver. Me chamou lá da... Não sossega. Porra, você que tu era minha prima de verdade. Eu jurei que tu era minha prima, pô. Ué, mas eu sou sua prima. Caraca, a motivação dessa do passado foi eu. Da carro do caralho. Manda aí pro trazor. É pra te dar e botar juízo na sua vida, né? Eu vou sentir dor de cabeça todinha. Todo dia você vai sentir dor de cabeça? Pra você mexer nela. Idiota. Lorena. Oi. Lorena. Desculpa aí. Tem uma novata aqui. O que? O que você tava falando dessa menina? Fica comigo. Sem cara de mim, não. Tu sabe cantar? Cantar a cena da Tapanóquia, pô. Você sabe as coisas que você faz toda vez? Cara, eu não, Lorena. Aí tudo é o que? Não pode rir, meu filho. Pode rir, pô. Eu quero rir, vou passar. Sério. Se cuida, viu? Tudo bem? Pra você ver. Cuida do que você tem. Cato Deus. Faz aqui. O que é o cara? Ai, meu filho. Abra, abra. E aí? could...